E eu dormindo a sonhava Que meu cavalo eu pegava Botava a cela e montava Me dirigia ao morão E quando eu me acordei Meu cavalo eu procurei Perto de mim encontrei A cela e meu gibão O sonho me ofertou Hoje eu sou um aboiador E Jota me apresentou Do sul ao norte ao sertão Consegui o meu destino Com os vaqueiros eu combino Vaqueiro que fomo fino Desista da profissão Vaqueiro é um homem forte O cavalo é seu transporte Troca a vida pela morte E a volta é velha e caixão Quando morri um vaqueiro A morte é seu cruzeiro São Pedro como um chaveiro É quem faz a julgação Pesa a alma com pecado O nível fica orado Só um bracé mais pesado De botar gado no chão Escreve esta atuada Em sonhos de vaquejadas Com simples letras assinadas Helena, Ivone e Leão Com simples letras assinadas Helena, Ivone e Leão Da, Ivone e Leão